E aí gente, como é que vocês estão, hein? Eu espero que vocês estejam bem Sejam muito bem-vindos aqui no canal Já deixa lá pro seu like aí pro YouTube Continuar avisando quando tem vídeo novo por aqui E claro, se você é novo ou nova Seja bem-vindo, se inscreva Ativando o sininho pra você não perder mais nada, tá bom? E eu também vou te convidar pra me seguir lá no meu Instagram Porque ela tem muita coisa legal E vocês não tão me seguindo por lá, hein? Porque eu tô, ó, eu tô de olho Então me segue por lá também pra você conferir meu dia-a-dia Fotos de outros vídeos E muita coisa legal também O meu Instagram fica passando aqui na tela, tá? E eu também tenho o Instagram pedagógico Que afinal de contas é o assunto desse vídeo, tá? Sobre pedagogia Que eu sei que vocês estão amando muito Porque o primeiro vídeo teve uma repercussão muito boa E eu tô amando Então me segue lá no meu Instagram pedagógico também Que é arroba jessicaprofessora Que eu vou deixar na descrição desse vídeo Então você corre lá pra seguir, tá bom? Agora chega, gente, porque eu falei demais Tem hora que eu falo demais mesmo, né? Então, bora lá, gente O vídeo de hoje é um vídeo sobre estágio Estágio remunerado em pedagogia Quando você faz a pedagogia Você tem o estágio curricular obrigatório Que eu vou fazer um vídeo só falando sobre ele, tá? Contando a minha experiência Então vai ser um vídeo exclusivo Só pro estágio curricular obrigatório Que é aquele que não é pago O que eu vou falar hoje pra vocês É o estágio remunerado Ou que tem cash, money, grana, verdinha Do jeito que a gente gosta Vou começar falando É possível, sim, ter um estágio remunerado em pedagogia Muitas escolas ou outras empresas não escolares Abrem vagas pra estagiários de pedagogia Tem hospitais, empresas Só que, como eu falei pra vocês no outro vídeo É mais comum você conseguir dentro da escola, tá? Geralmente o estágio em pedagogia é pra mediação de alunos especiais Ou se não é pra auxiliar a professora na sala São estágios voltados pra esse tipo de serviço Esse tipo de coisa E você vai aprender no estágio Porque o objetivo do estágio é o quê? Que você coloque em prática aquilo que você vem aprendendo na faculdade, beleza? Mas onde você pode procurar esses estágios em pedagogia? Então, se caso você tem dificuldade de encontrar Eu vou indicar pra vocês o site Edujob Que o Edujob é uma plataforma online Que ajuda você a encontrar a vaga certa De acordo com o seu perfil Você entra lá, faz o seu cadastro E a plataforma vai te indicar a melhor vaga Que tem a ver com o seu perfil Que tem a ver com a sua graduação E tudo direitinho Então, você vai ser encaminhado mais fácil Pro mercado de trabalho E conseguir o estágio remunerado que todos nós queremos, não é mesmo? E o legal da Edujob É que eles procuram a melhor vaga de acordo com o seu perfil E eles também têm vagas pra todos os estados Então, mesmo se você não for do Rio ou de São Paulo É possível sim Há uma grande chance de você encontrar uma vaga pra você Então, você procura lá Que dependendo da disponibilidade Eles vão te encaminhar pra uma vaga de pedagogia, né? Se for o seu caso Ou se for outro curso Também tem, tá? Até mesmo o jovem aprendiz Se você tá na faixa etária do jovem aprendiz Você também pode conseguir uma vaga por lá A plataforma não tem muita complicação, sabe? Então, você vai conseguir mexer Sem muita dificuldade E ela é super, assim, acessível Porque você pode usar tanto pelo seu celular Pelo tablet e pelo computador Você vai ter acesso à plataforma Na palma da sua mão, tá? E eu vou deixar pra vocês o link E mais informações na descrição desse vídeo Então, vocês correm lá pra ver, tá bom? Depois que você já conseguiu o seu estágio e tal Você tem um termozinho Que é o termo de compromisso de estágio Que é parecido com aquele termo Do estágio obrigatório Mas lá tem algumas cláusulas Que é a cláusula da bolsa auxílio Que é o seu salário O seu pagamento Que no estágio remunerado A gente chama de bolsa E o teu vale-transporte Que é a passada Porque você não vai voando, né? E no estágio não remunerado Que é o mais conhecido também Como não obrigatório É a obrigação da empresa Te dar o vale-transporte, tá? Então é obrigatório você ter A bolsa auxílio e a passagem Algumas empresas maravilhosas Dão o ticket de refeição O ticket de alimentação O plano de saúde Mas isso não é regra Porque não é obrigatório Então vai depender Cada empresa Dos pacotes de benefícios Que eles oferecem Para as pessoas, tá bom? O que mais que eu posso falar? O estágio Pelo menos assim No Rio de Janeiro Pelas minhas conhecidas E por experiência própria Ele tem duração de 6 meses No mínimo, tá? Aí vai se renovando Por mais 6 meses E não pode até passar 2 anos Se você faz 2 anos no estágio Na mesma empresa Você tem que trocar de empresa Ou ser efetivada, né? Que é isso que nós queremos Que é assinar a sua carteira Você não pode continuar Sendo estagiário Por mais 2 anos No mesmo lugar, tá bom? Tem a duração máxima De 6 horas por dia Não pode atrapalhar Os seus estudos Em hipótese alguma Tá? Não pode E tem férias remuneradas Depois de 1 ano Ou proporcional O tempo que você ficou Por exemplo Se o seu estágio Foi de 6 meses Você tem direito A tirar 15 dias De férias remuneradas Tá bom? E de preferência Junto com as férias Da sua faculdade Ah, gente Muito importante Tem algumas universidades Que elas Elas pedem Que você faça um relatório De 6 em 6 meses De acordo com o seu desempenho No estágio Que você tem vivido Que você tem aprendido Pra controle deles mesmo, tá? Mas não é toda a faculdade Que exige E também Alguns estágios remunerados Valem como horas complementares Então, gente São essas informações Que eu tenho que passar Pra vocês, tá bom? Tudo baseado na minha vivência Na minha experiência Porque eu tenho Eu acho assim Eu tenho bastante coisa Pra contar pra vocês Sobre isso Vai ter mais vídeos sim Sobre pedagogia aqui no canal Sobre faculdade Sobre jovem aprendiz Porque eu quero compartilhar Essas minhas experiências E ajudar vocês, claro E se ainda sobrou alguma dúvida Me manda mensagem lá no meu Instagram Comenta aqui nesse vídeo Comenta bastante Porque eu vou responder todo mundo Eu sempre respondo Vou ficando por aqui Um super beijo E tchau, tchau